Aí está o Atomium, símbolo de Bruxelas. Bora visitar o Atomium. Não garanto que eu suba, mas podemos tentar. Tá sete esferas, cinco são possíveis visitar. Tem escadas rolantes lá dentro e elevadores também. Não é muito alto, são 92 metros. Mas pra quem tem medo de 4, 5 metros, 10 metros, 15 metros, 92 é tenso. Oi gente, eu sou o Mário Cardona e vim aqui primeiro fazer uma homenagem pro meu amigo Van, que adora gatos, né? Esse aqui é um hermano e esse aqui que tá virado pra lá, daqui a pouco vira pra frente, é o Fred. Eis que aqui estou eu pra falar um pouco de um perrengue. Que eu passei numa viagem que exatamente não foi chegando num local, mas indo. Tava eu lá, não tinha dormido quase, numa noite que eu tinha bebido um bocado, eu não sou de beber. E aí eu pego um avião de Recife, indo pra São Luís do Maranhão. Nessa época enjoava pra caramba. E começa uma turbulência, gente. Começa uma turbulência, uma turbulência. Meu Deus do céu. E eu desde aquela hora em Donão tomei água, hein? Hummm, que delícia! Agora achei um bar, mesmo que a água seja 20 reais. Dá pra pagar. Com sede, muito sede. Aquele momento que não dá mais. Eu tô indo lá comprar ingresso, fingindo que eu nem tô sabendo pra onde eu tô indo. Na hora que foi, fui. Eu sei que minha pressão começou a baixar. Eu tava com o organismo meio baqueado, porque tinha bebido um bocado, não sou de beber. E aquela turbulência foi aumentando, aumentando, mas aumentando de um jeito que eu comecei a baixar pressão. Comecei a passar mal. Vomitava, eu só me lembro de eu vomitando e a turbulência não passava, e não passava, e não passava. De repente, eu acordo, tá, era o moço em cima de mim, me dando remédio, me abanando, eu tinha suado muito, a turbulência tinha passado. Quando eu acordei, eu pensei, meu Deus, será que eu tô vivo? O que que tá acontecendo? E aí, depois eu fiquei sabendo que tinha sido o quê? Vocês acreditam? Foi um urubu que entrou na turbina do avião. Um urubu, gente. Aquele balança, 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 e turbulência, turbulência, desesperadamente grande. Foi por causa de um urubu. Aqui não pode subir nem de bolsa, nem de carrinho. Aí eu baixei o Chuck, que eu preste o ingresso. Como se ninguém visse o Chuck, né? Mas eu tentei, uai. Deu certo, tá aqui o bichinho. Qualquer coisa, uai. Sobe o bebê, quem é meu bebê não pode subir. Só subindo, só subindo. Tá ficando bem divertido o bagulho aqui, olha. Estamos no Celtic aqui. Dizem, né? Não entendo tecnicamente. Até ontem conversei com o Van. Que se um pássaro, um pássaro pequeno, entra na turbina, ele já pode derrubar um avião. Imagina um urubu, gente. Eu só sei que o avião não caiu. E eis que estou aqui pra contar essa história pra vocês. Pra quem foi no Sky de Hong Kong, é tranquilíssimo aqui. Tá super sussa. Tô na bola mais alta das bolas. Agora, não podia te adivinhar, não? Na Torre Eiffel, Bélgica. E aí embaixo, Mini Europe. É uma Europe miniatura, mas já me avisaram que hoje não dá tempo de fazer. Então vai ficar pro próximo episódio de Sozinho com o meu tia aqui. Acabei de ver que a parada aqui também é lá Hong Kong. Pra subir tem escada rolante, pra descer se vira, desce de escada. Só que as escadas são com os degraus abertos. Ou seja, você vê embaixo. Aqui você vai andando pelos níveis. Vai entrando nas bolinhas. E aí, em cada andar, em cada globo, tem uma exposição. Há uma olhada nesse teleférico de antigamente. E me pergunta quando é que eu subiria nessa gaiola pra andar no estranho. Espero que tenham gostado, Van. Beijo. Beijo do irmão. Beijo do Fred, que tá aqui, na homenagem pro Van. Beijo. Quando você olha aqui pra estrutura, imagina que é algo muito novo, né? Mas não, já completou 60 anos a construção. Olha meu colar de fone de ouvido. Tá bonito, né? Tá, top. Vamos lá, uma escada rolante medonha, íngreme pra caramba. Primeiro treinamento de igreja. Divertido, vai.